Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Primeiro pré-jogo do Campeonato Brasileiro, um campeonato que vai nos dar oportunidade de fazer 38 vezes essa iniciativa de vir aqui e falar do time adversário, falar pontos fortes, falar pontos fracos, como o Atlético pode conseguir fazer um bom jogo através de uma disputa com um time que é muito bem treinado, que é o Fortaleza, que é esse primeiro adversário, um time que já vem de um trabalho longo, o Rogério Senni teve uma breve paralisação quando ele passou pelo Cruzeiro, mas os últimos dois anos foram geridos pelo Rogério e traz um futebol muito, enfim, que você consegue entender que o dedo do Rogério está ali. Acho que existem clubes que a gente percebe que pode mudar a técnica, que você não vai perceber, mas o jogo do Fortaleza através dos comandos do Rogério Senni é bem óbvio, é bem claro, é bem nítido e a gente vai mostrar isso para vocês, detalhando essa estratégia de jogo do Fortaleza, que se você for parar para entender, para perceber como o Fortaleza joga, você vai ver, cara, esses caras tentam fazer a mesma coisa durante todo o jogo. Então, é uma ideia que está muito fixada nesse elenco, está muito fixada em relação às peças que o Rogério tem. Então, vamos começar a falar sobre os pontos fortes desse Fortaleza, desse Leão do Psy, que nesse primeiro momento, depois da paralisação, ainda não conseguiu entregar o seu melhor futebol. Então, é tendência de um crescimento em relação ao futebol que vem desempenhando na reta final da Copa do Nordeste. Não fez um jogo bom contra o Sport, não fez um jogo bom contra o Ceará. O Atlético teve suas principais armas muito presas em relação a dois esquemas de marcação muito fortes. E acho que é a partir daí que o Atlético pode conseguir fazer um bom jogo e voltar com três pontos. A partir da pressão, a partir do entendimento de um mecanismo que já está muito fixado nos jogadores do Fortaleza. E eu começo falando de um jogador que a torcida do Atlético conhece, que é o Felipe Alves. O Felipe Alves, que passou pelo Furacão, é um epicentro do estilo de jogo do Fortaleza. Porque você tem uma troca de bola inicial, mas a partir do bom jogo com o pé do Felipe Alves, e a partir de lançamentos buscando os laterais, seja no lado direito com o Tinha Gabriel Dias, seja no lado esquerdo com o Carlinhos ou o Bruno Melo, ele consegue um jogo semidireto, que passa do goleiro para as laterais. E a partir daí você encontra um quarteto ofensivo sempre com muita movimentação. Independente das peças que o Rogério escolha, seja com Ayrton Paulins, Mariano Vaz, Escomarinho, David, Yuri César, Marlon, enfim, o Fortaleza tem várias opções para revezar nesse quarteto ofensivo, mas sempre existe muita movimentação. Então o Atlético, a partir do jogo de pressão que vinha dando certo no começo do Campeonato Brasileiro, pode anular essa possibilidade do Felipe Alves fazer esse jogo semidireto, que é goleiro, lateral e o quarteto ofensivo começa a construir numa fase, já muito bem adiantada. Então, acho que esse mecanismo de jogo é um mecanismo bem claro, o Fortaleza já vinha fazendo isso na última temporada, continua fazendo isso, mas o Atlético é um time muito bom de pressão. A tendência é que o Atlético tenha um ataque de muita movimentação, independente das peças, o Atlético não viajou com o Guilherme Bissoli, o Tomicão, o Carlos Eduardo, o Giovanni, o Pedrinho, independente dos jogadores escolhidos, vai conseguir pressionar muito bem o ataque, ainda mais se o Léo Cittadini e Crischa forem os escolhidos, porque são dois jogadores que fazem muito bem essa pressão inicial, conseguem anular as principais peças, ainda mais o Fortaleza, que joga com o goleiro. Então acho que essa marcação inicial na saída de bola do Fortaleza, nesse início de jogo do Fortaleza, vai ser essencial para o Atlético não ser atacado de maneira instantânea, porque eu acho que o Fortaleza tem o mérito de chegar ao ataque de maneira muito rápida, porque, como eu falei, é um jogo muito direto entre peças específicas de todo o esquema. A gente já falou dessa situação, como eu falei, é um quarteto ofensivo que costuma ter muita velocidade, muita troca de posição, muita alternância, isso costuma confundir os adversários, e no momento o Marinho está desse lado, e no momento você tem o César desse lado, e no momento você tem o Mariano Vazquez desse lado, você tem o Neide, você tem o Antopolista, você tem o próprio Isvaldo. Então é uma troca de posição constante que pode confundir o sistema defensivo do Atlético, mas acho que é um sistema defensivo muito experiente e muito concreto para conseguir começar um campeonato brasileiro com o K-Shit, que é muito importante. A gente já vinha falando da importância do Atlético ter seu início de campeonato brasileiro, não sofrendo gols, com uma constância defensiva muito firme, muito forte. Então acho que isso é um ponto muito positivo para a gente falar de, cara, é muito relevante o Atlético não tomar gol nesse primeiro momento, porque é um time ainda em construção, porque é um time que vai alternar bons e maus jogos em relação ao seu sistema ofensivo. Então acho que, independente da força do adversário, o Fortaleza tem um bom sistema ofensivo, a defesa do Atlético precisa garantir, e a gente já sabe. São jogadores que têm uma ideia de jogo muito clara, que têm um contexto muito bem definido, e a partir daí a defesa do Atlético pode começar a alterar situações. Acho que o jogo do Fortaleza também passa muito pelos volantes, Juninho e Felipe, não sei se vão ser escolhidos, mas são dois jogadores que têm uma relevância, têm uma importância muito grande nos bons resultados do Fortaleza, e o Atlético precisa conseguir neutralizar essas duas árvores, que é a criação de jogadores que passa muito por eles, afinal tem muita movimentação na frente, que são os caras que controlam o jogo, sabem acelerar na OASR. Então acho que são esses os principais pontos do Fortaleza. Agora em relação ao Atlético, como o Atlético pode ganhar do Fortaleza? Como o Atlético pode não perder do Fortaleza? A gente falou, agora vamos falar como o Atlético pode ganhar. O Atlético que viaja sem peças importantes, são cinco nomes que não viajam. Santos, Thiago Heleno, Wellington, Guilherme Bissoli e Marquinhos Gabriel. São peças que você consegue entender o contexto que elas ajudam para o time titular da Atlético Paranaense, mas também outras peças fortalecem esse elenco. Viajam o Pedro Henrique, viaja o Felipe Henrique, viaja o Richard e viaja também o Giovani. Ou seja, o elenco também é fortalecido por reforços que ainda nem jogaram, mas tem a possibilidade de fazer sua estrela. Da mesma maneira que o Fortaleza impõe muita velocidade, impõe um ritmo de jogo muito forte no seu setor ofensivo, acho que o Atlético vai fazer isso pelas peças que tem. Como não tem o Sol e como não tem o Walter, que são os caras mais reais, vai ser um ataque de muita mobilidade, contribuindo ali pelo meio de campo. Marquinhos Gabriel vinha fazendo uma função muito importante, às vezes não conseguia dar o seu melhor nessa função. Mas relacionar o meio-campo com o ataque que o Atlético vinha tendo, esses setores muito distantes que o Marquinhos conseguiu juntar. Então, independente da peça que entra, precisa fazer essa junção, não deixar os setores muito espaçados, muito afastados. Isso é muito importante para o desempenho do jogo do Atlético. Acho que o Fernando Carizinho, acho que o próprio Pedrinho, podem fazer essa função de rodear, levar o time para o ataque. Gosto muito do Christian também. Então, acho que é uma situação muito relevante da gente entender. Cara, beleza, o Marquinhos não está, mas se esse jogador pode fazer essa função, porque até agora na temporada ninguém mais fez essa função. Vai ser também um jogo muito importante para o Dorival mostrar as prioridades. Vai continuar investindo nos jogadores que chegaram, mais medalhões, ou vai dar oportunidade para a base, para os jogadores mais jovens, conseguiram dar uma resposta muito boa na final do Campeonato Paranaense, uma final de um Campeonato Paranaense que o Atlético teve um resultado positivo, mas ainda não tem desempenho. O treinador do Dorival Júlia precisa passar melhor com suas ideias, porque a gente vê... Cara, beleza. A gente sabe como o Atlético joga, sabe como o Atlético quer jogar, mas se esse desempenho está longe de divertir o torcedor, de trazer prazer para o torcedor. Então, acho que é uma boa oportunidade de começar a mostrar. Pô, eu posso trazer resultado, mas se eu também posso trazer um desempenho positivo, ainda mais em relação ao adversário que é mais forte que todos que o Atlético enfrentou no Campeonato Estadual. O Fortaleza está na frente positiva e ainda mais dos outros. Acho que é um nível de exigência que o Atlético começa a enfrentar maior. É um nível de exigência que ainda não enfrentou na temporada. Enfrentou ali Libertadores, poucos jogos, Supercopa do Brasil, mas a maioria da temporada que foi pautada pelo Campeonato Paranaense ainda não teve um nível de exigência muito forte. Então, acho que é um contexto pra gente começar a entender também o revezamento dos jogadores. Alguns jogadores são poupados em uma situação, outros são colocados, porque a gente vai ter muitos jogos em sequência nessa temporada. Então, pra gente entender que, cara, não vai ser 11 jogadores ao longo de todos os jogos, ao longo de uma sequência muito longa. Vai acontecer esse revezamento e o time precisa estar entrosado o suficiente. As ideias do treinador precisam estar fixadas o suficiente pra quando a gente tiver mudanças, tiver alternâncias de jogadores, a gente conseguir... Pô, o Giovani pode fazer a função do Ligão. Pô, o Pedrinho pode fazer a função do Bisóio. Pô, o Vitinho pode fazer a função de Carlos Eduardo. Enfim, mudanças podem acontecer de maneira que o time não sofra. Então, acho que isso é o início de uma tendência ao longo de toda a temporada pra esse revezamento de jogadores, esse rodízio de jogadores acontecer de maneira muito natural e, a partir daí, as ideias do Dorival fixarem em todo o evento. Então, acho que não vai ser um jogo fácil. Longe de ser um jogo fácil. Acho que o Atlético vai ter dificuldades até pelo nível de futebol que o Atlético vem desempenhando, mas acho que pelo nível de atuação que o Fortaleza mostrou desde que voltou. O Atlético tem todas as condições de ganhar. Não vai ser um jogo fácil. Eu reitero isso. Então, o torcedor do Atlético que foi esperando 2, 3 a 0 não vai acontecer, mas vai ser uma boa oportunidade pra gente entender como o Pedro Henrique, como o Aguilar, como o Giovani, como o Richard Poder ajudar esse grupo e também entender a relevância dos jogadores jovens depois de uma boa reta final de campeonato paralense como eles podem ajudar. A gente está com o quadrinho aqui Fena Pesada, esperar 20 minutos pra Pedrinho, esperar 20 minutos pra Kel, esperar 20 minutos pra Christian, pra outros jovens que podem colaborar muito com o Atlético em relação a 6,38 rodadas. Então, torcer pra ser um bom resultado, a gente entende de maneira muito clara e muito óbvia e dificilmente a análise de scout, a análise de desempenho, a análise de adversário do Atlético não entende como o Fortaleza joga porque é uma maneira muito fixada e acho que vai ser uma boa oportunidade pra esse nível do Atlético começar a melhorar a partir do nível de exigência, a partir do nível de competitividade que o clube vai enfrentar. Beleza, rapaziada? Então é isso, daqui a pouco a gente tá de volta, live pré-jogo, live pós-jogo, conteúdo novamente independente de transmissão ou não, eu vou tentar passar uma visão através do Radin, mas conto com vocês no momento que ali sair a escalação, enfim, uma hora antes do jogo e depois do jogo, direto aqui no canal. Beleza, rapaziada? Tamo junto! É nóis! Tchau! 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 Tchau!